Segura calma a emoção, cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão, não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara, toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada, quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela, completamente me enfiado na roupa dela Não quero mais nada, só aceitada da donzela Que passa, desculando na favela, é foda, eu me apeguei nessa bebeza Que passa, desculando na favela, tá aceitada dela Minha peguei nessa bebeza Segura calma a emoção, cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão, não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara, toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada, quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela, completamente me enfiado na roupa dela Não quero mais nada, só aceitada da donzela Que passa, desculando na favela, é foda, eu me apeguei nessa bebeza Que passa, desculando na favela, tá aceitada dela Que passa, desculando na favela, tá aceitada dela Que passa, desculando na favela, tá aceitada dela E eu me apeguei nessa bebeza Transcrição e Legendas Pedro Negri